Música Já partiu da direita ou vai cruzar na área ali Muito bem, e volta para o Leitrondense na cobrança É golação Mostrou ele sim, ouviu É gol, é gol, 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 gol Golaço de falta GOL MAGIA O Leitrondense depende de um empate aqui Para se classificar O que acontece? Atenção a equipe da Águia Vai levando a bola com o Matheus Felipe Ele toca, rebou de novo Música É bom domínio, bom domínio Da equipe da Águia O Leitrondense com o Matheus Felipe Matheus Felipe toca na linha Música 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 Foi a décima do Luiz Henrique Cabelou com o hino Luiz Henrique Ganhou de dois Matheus Henrique Matheus Henrique foi lá Em Contestres Royais Foi na estreia Aí o toque do lado direito Contra-ataque da Águia Com o Matheus Henrique Limpou o Matheus Henrique Chugou direito Na frente do goleiro Na barreira E aí lá vai Na poça ali Peguei o Trollinac Peguei o Trollinac Lá pra fora Forte e Droneza de novo Tocou com rasteira E aí Matheus Henrique Ele limpou Vai com a perna esquerda Girou Matheus Henrique Observa Procura alguém pertinho dele Lançamento Bom domínio Revolt Águia Limpou Tocou com a perna direção Tocou com a perna esquerda Tocou com a perna esquerda Tocou com a perna esquerda Obrigado.